Salve, salve galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo no canal. Eu sou o Pado Abastos. Hoje eu vou desenhar no meu tablet, né? Vou desenhar a máscara do Pantera Negra. Aqui galera, ó, é aqui que fica a caneta, né? O pessoal vem me perguntando que caneta é essa, né? Qual o aplicativo. Hoje eu vou passar tudo pra vocês. Essa canetinha, galera, ela vem no meu tablet. Eu já pintei aqui, ó, a tela eu abri o aplicativo, né? Agora eu estou fazendo uma marcação. Esse aplicativo é o Paint Free. Você acha aí na Play Store e você consegue. Então eu pintei a tela toda de preto e agora eu vim com a tinta branca, né? Coloquei aqui, ó, coloquei aqui a opção do lápis. Você vai ver lá no teu aplicativo tem a opção de lápis. Eu coloquei a cor branca e agora eu comecei a fazer aqui o desenho da máscara, né? Já estou fazendo a parte de baixo aqui, ó. A gente faz tipo um U, né? Aqui eu deixei aquele meio ali vago, né? Aquela abertura ali no meio. E ali depois eu vou até apagar. Vou explicar a vocês aqui como que a gente faz, né? Porque ele tem esse tracinho pra baixo, ó. E agora aqui do lado nós vamos fazer os olhos e aqui por baixo aqui, ó, já é a parte ali da boca, do nariz, né? Só que a gente não vai fazer. Aqui a gente vai fazer os olhos, ó, nessa parte aqui, ó. A gente puxa. É bem legal, bem fácil de fazer. Lógico que eu fiz com mais calma, né? Aqui eu estou dando uma acelerada só pra mostrar a vocês. Eu estou mais mostrando as ferramentas, a facilidade de desenhar, né? Ah, galera, outra coisa. Se vocês notarem, tudo que eu estou desenhando de um lado já está saindo do outro lado, né? Que esse aplicativo, ele tem ali, ele tem a opção de você colocar, né? Na vertical ou na horizontal, você coloca, você ativa a linha. E tudo que você desenhar de um lado sai igualzinho do outro. Então, por isso que eu já estou desenhando, só estou fazendo desse lado. Às vezes eu vou lá do outro lado, né? Faço alguma coisa. Aí, ó, eu não... Outra coisa que eu queria falar, né? A gente pode fazer maior, igual eu fiz aqui no olho, ó. Depois a gente vem só arrematando. Tá vendo, ó? A gente vem fazendo com o branco. Ali eu estava fazendo com a ponta grossa. Agora eu já afinei. Você também regula, né? Dá pra regular aqui, ó, o traço. E depois, galera, ele fica meio arredondado. Depois você vem com a cor preta, ó. E vem só acertando ali, ó. A gente vai só acertando. Onde ficou grosso, ó lá. A gente vai arrematando com o preto. É bem legal, ó. Ali em cima ali, ó. Você pode ver as pontas estão todas arredondadas, né? Depois eu vou passar o preto ali também. Aqui é a orelhinha, né? Ele tem aquela orelhinha. Só que eu fiz ela um pouquinho maior também. Agora eu vou vir com o preto, ó. Vou vir com o preto dando uma acertada lá, ó. Legal, né? Beleza. A parte de cima já está quase pronta. Falta aqui, ó, por baixo do olho. E aqui na lateral, né? Próximo ali da bochecha dele, ó. A gente vai puxar essa linha aqui. Hoje eu não estou ensinando vocês o passo a passo, né? Eu posso até fazer um passo a passo no papel desse mesmo desenho. É só vocês deixarem aí no comentário, né? É... Se vocês querem que eu vou lá e faço para vocês no papel. Ó. Aqui eu só estou mostrando mesmo o que a galera me pediu para mostrar como desenhar, né? Como desenhava aqui no tablet. Não tem mistério. É lógico que a gente tem que ter um pouquinho de habilidade. Mas só que eu também não estava muito acostumado. Não estava legal. Depois que eu fui... Fui... De acordo, né? Que você vai fazendo. Aí você vai melhorando. Ó. Então a gente tem que estar sempre praticando, né? Tem que estar sempre praticando. Aqui já é a parte de baixo, né? Ó. Já terminando a parte de baixo ali. Como eu falei com vocês, ó. Eu não esquento a cabeça de ficar... De sair um pouquinho fora. De ficar um pouquinho torto. Porque depois, ó. Eu venho com o preto, olha lá. Dando aquela acertada, ó. A gente vem com o preto. Olha como vai ficando direitinho. A gente vai acertando, arrematando tudinho, né? Ó. Beleza. Aqui também vou dar uma acertada, ó. Essas pontas arredondadas. Aquelas bolinhas. Aqui, essas bolinhas a gente passa o preto, né? Já apaga. Beleza, galera. Agora a parte branca. A parte com o branco, né? Eu já fiz toda. Agora eu vou jogar o cinza. Eu vou usar só duas cores, né? O branco e o cinza. A parte do branco eu já fiz. Agora eu vou fazer o do cinza, ó. A gente vem fazendo essa parte de dentro. E depois a mesma coisa, né? Essa bolinha branca ali. A gente depois joga o preto ali. Vou fazer aqui a lateral, ó. Aí eu estou fazendo o grosso, ó. Note que eu estou fazendo o grosso, né? Vou deixar aqui embaixo, galera. Na descrição o nome do aplicativo, tá bom? Vou deixar o nome do aplicativo. E vou fazer também o Deadpool. A galera me pediu, né? Me pediu bastante. Vou fazer aqui no aplicativo também, no tablet. Ó, já arrematando aqui a parte de cima, né? Já quase finalizando o nosso desenho, ó. Aí eu quebro, né? Que vocês deixem aí no comentário o que vocês acharam. Se vocês gostaram desse desenho. Se eu me sair bem, né? Porque eu também estou aprendendo, né? Eu ainda não estou 100% não. Ainda vou melhorar mais. Vou praticar bastante para melhorar mais. Agora, o que eu fiz no branco, né? Eu vou fazer no cinza. E algumas partes do branco também. Aqui, ó. Aqui eu não tinha feito no branco, né? Lá para cima também a gente vai fazer alguma coisa. Aqui nessa lateral, ó. Na lateral, aqui, ó. A gente vai acertando. E aqui por dentro também, ó. Faço uma linha ali. E vou acertando aqui, ó. Olha como está ficando maneiro. Está ficando bem legal, né? Ó, a gente vai acertando tudinho. Olha lá. Arrematando a parte de cima aqui que eu falei com vocês, ó. Aqui estava meio arredondado, né? As pontas. Olha lá. Vai ficando... A quina vai ficando viva, né? Vai ficando certinho. Agora, para terminar, né? Isso aqui tinha ficado muito grande. Agora sim. Agora ficou legal. E vou acertar aqui um pouquinho a orelha. Aqui dentro também, ó. E já finalizando, né? Ali, ó. Como a quina vai ficando mais viva, né? Vai ficando mais fininha. Aqui, olha que maneiro. Então é isso aí, galera. Agora vou assinar meu desenho, né? Vou vir com a cor branca aqui, ó. Vou assinar. Meu nome é Pado Abastos. A outra coisa. Eu não desativei aquela linha que a gente desenha de um lado e sai do outro, né? Desativei agora. Vou pintar esse lado aqui de preto, ó. Beleza? Para apagar esse lado. Beleza, lá. Agora ficou certinho, né? Pado Abastos. Então é isso aí, galera. Olha como ficou massa nosso desenho. Ficou muito maneiro, né? Pantera Negra ficou bem show. Então já chega dando aquela voadora no like. Deixa bastante comentário. Você que não é inscrito, não deixa se inscrever. Já deixa aqui embaixo, né? Comentário para o próximo vídeo. Valeu? Então é isso aí, galera. Grande salve, grande abraço. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho